Música 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 Fiquei por aí um pouquinho. 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 Fiquei por aí. Fiquei por aí um pouquinho. 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 Fiquei por aí. Fiquei por aí. Fiquei por aí um pouquinho. 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 Fiquei por aí. Fiquei por aí. Fiquei por aí. Fiquei por aí um pouquinho. Fiquei por aí um pouquinho. Fiquei por aí um pouquinho. Fiquei por aí. Fiquei por aí um pouquinho. 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 É gelado ou é bom? É bom, é gelado. É gelado ou é bom? 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 O que é isso? Obrigado. 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 Próxima mesa tem que desocupar o Elton e Marcelo de Paulo sem. Próxima mesa tem que desocupar o Elton e Marcelo de Paulo sem. Claro que a AN4 vai sair de novo para o circuito. Obrigado. São macos que vão exibir. Obrigado. Você me desconcentrou, né? Deixa eu falar com você o negócio. Aqui pra apostar no salão, no momento eu já tenho 100 mil. Mas se eu achar a porta, eu vou também os caras, eu vou na réper fixe. Nem estouro na minha cabeça, não. Você não avisa mais focado que nessa mesa. Mesa 6, o Elton e o Marcelo de Maldosserro. Mesa 6, o Elton e o Marcelo de Maldosserro. Próximo mês aqui de desocupar, Daniel Viterente Ananias e Júlio Pascano. Próximo mês de ocupar, Daniel Bernanil e Júlio Pascano. Vamos lá. Você viu que fala quatro, branco e oito para mim? Não, papai. Não vai falar. Viu que fala quatro, branco e oito minutos? Não. Fica dois minutos para o partido. A água, a água, a água vem aqui, rapaz, a família aqui tá. Bebê, Malvinho, bebê. Quer mais aí? Não, tá bom, não. Ô, Dede, ó. Padeiro? Não, 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 obrigado. Muito obrigado, senhor. Você pode dizer que foi eu então. Pode pagar a culpa pra senhor, ninguém que resolveu. Se eu não resolver aqui na rua, eu resolvo na rua. Eu acho que tô encostado. A partir de agora, onde você estiver aqui dentro, eu tô encostado. É. E aí, doutor Marcelo? Aí, tá vendo aí? Onde ele estiver lá, eu tô encostado. Tem que dar uma pastura. Então. Mas vocês, Monsolom, sempre foi forte. Eu saí de lá de Monsolom, mas eu deixei uma raiz. Não importa. Se eu pudesse falar no Monsolom, você estava mais um ano ainda que eu confessei a aula de graça. Lá na associação. Eu dou aula de graça, quando eu vou pra lá o salão é feio. Eu dou aula de graça, quando eu vou pra lá o salão é feio. Eu vou pra lá o salão é feio. Eu vou pra lá o salão é feio. Eu vou pra lá o salão é feio, quando eu vou pra lá o salão é feio. Eu vou pra lá o salão é feio, quando eu vou pra lá o salão é feio. Eu vou pra lá o salão é feio, quando eu vou pra lá o salão é feio. 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 E aí, deixou os passarinhos voarem, vamos ter que tirar a bola, beleza? Ô Celino, mesa 2 é essa aqui? É a mesa 2. Aí você vai jogar na outra. A quarta aqui, ó. A 7, a 6 e a 5 aqui. A porta vai tirando a cabeça. Aí, por 30 pontos, bota. É a mesa 3. Eu não lembro que ele estava sem a pena não, porque a bola batu tudo, a gente batu na linha. Prazer. Só pra ver... Pau, o cara, 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 o cara. Foi. Tem uns peixinhos pra ter, né? Gente, gente, tem uma criação, tem uma criação, tem uma criação. Tem uma criação, tem uma criação. O cara, 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 o cara... É a lei, ó. É a lei, ó. Aqui, ó, tá pronto. Tá pronto. O cara, o cara, o cara, o cara, o cara, o cara... É o que é, vai pegar o que é, vai pegar o que é, vai pegar o que é. A mesa feita voltando, é, Júlio Toscano e Daniel Vitorino, que é o ministro. Eu não gosto dele, você vê que eu moro ali em Marceleira, eu vou pincelente porque eu vou pincelente no real. A Dins, a Dins, você tá contato? Eu vi lá, quando eu chego lá que eu já tô puxando fogo, ele diz, ei meu irmão, quer dormir em casa? Fereçando ali. Júlio, você pegou o que aí? Não tem peixão de galinha aqui, não tem peixão de galinha aqui, não tem peixão de galinha. Agora tu vem pô, se cantar no galinha aí vai, tu vem pô. Vou pegar o batismo aí pra treinar, vamos pô. Ei. Jair, eu só... Eu peguei perto do batismo aí. Eu tô vendo agora que... Eu soube- užão deus, eu tô vendo. Eu soube-me-me. Eu tô vendo que eu tô jogando aqui. Eu tô jogando aqui no PASF, eu tô jogando aqui no PASF... É a lei, é a lei, quanto mais ao mínimo vai arrastar essa parada Não, não é disso aí, não é de quando eu... Não, não é de quem lá, Marcelinho, a última alta, você jogou mais, sério Aí eu disse, onde é que eu ia ter? Você vem com ele, eu tenho dois, eu tenho dois Eu vou morar, eu vou cortar o cabelo, é carro cabeledeiro de dez, de nove e meio eu tô lá 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 dentro da bolução Eu vou cortar o cabelo, é carro cabeledeiro de dez, de nove e meio eu tô lá 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 dentro da bolução Pô, não é de casa? Não, meu vim, eu 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 vim... Eu vim de Márcio, eu vim de Márcio e meio eu pedi um mês, embaixo eu vou cortar o cabelo e mostra o rola E a mulher que disse que é outra mala lá Ficava que eu vim pra lá pra fazer aí Aí eu arrumbei o cabeledeiro... Agora peço uma coisa, eu dei uma sala de Márcio e meio tem seis cabeledeiros Quando eu cortei, eu cortei em casa e eu vejo de pau, meu cabelo é esse, ele é a porta, aí o cara não aceitou, ele falou, você tá, foi reprovado. Aí fui com outro, foi reprovado, aí eu senti o pau, o serviço, o pau fez lá, mas não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não 10 horas, na noite. 10 horas, estou lá. 10 horas, estou lá. 10 horas, estou lá, 2 horas, né? 12 horas, né? 12 horas, né? 12 minutos. 15 minutos. Oxi. Eu tirei de Marcelo em Vieira para cá, em 2 horas, para cá, em 2 horas. E o Bocu vai tomar, né? Olha o tapete. O pedreiro aí, eu... A gente não tava pra Marcelo em Vieira, que a gente tem 4 horas de... A gente não mata aí. Rapaz aí. É isso aí. Não pode mandar deixar lá. 9h40, não ganhou lá. É junto e passou, mas foi do mesmo jeito. Vamos tacar, filho. Eu levo até que veio, tá aqui. Eu mandei fazer. Não tô bonitinho, não tô bonitinho. Ah, vamos, tô bonita, tá aqui. Bora, 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 bora. Vai, bora, bora. Vem, bora. Vem, bora, bora. Vem, bora. Eita Cagadinha, tá na mão de dois agora, de Luciero e de Juninho nessa foto. Luciero com o vídeo, Juninho com aquela foto, tá lá no marido. Juninho, conheceu? Juninho com aquela foto, que o Luciero... Eu tenho uma dele aqui, se eu mandar pra Ana Morazeira, ela nunca mais rouba. Eu não sei o que eu vou. Essa coisa acabou. Hein? Tá ali, hein? Tá lá no hotel, mano? Eu vim, eu vim rando, conheço. O negócio tá ruim pra mim. Tchau, tchau! Obrigado. 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 Se pegar o pano, isso é ósseo. Eu vou dar eleito para o dia sempre que eu vou passar. É que você quer ver justinho, né? Não, não estou na outra. Não, não estou na outra. Minha mesa é a última que eu vou comer. O que é? 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 É, mas é só o canão. O que é? É. O que é? O que é? O que é? O que é? Se dumeu. Eu não estou na outra. Eu não estou na outra. Acabou o choque. Eu estou aberta de volta. Eu não estou na outra. Então, hein? Eu não estou na minha. Vamos. Hein? Vamos. Será que ele tem uma. É. Dando a bola. Demora que ela dá. É. 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 O melhor do Nordeste! Vinha! Olha a tema dura, viu? A gente nunca tinha visto. Eu não sei se faltou. Acaba de lonesa, meu amigo. A gente tem caçado. O primeiro era... Tem meninação. Tem meninação. Tem meninação. Boa! 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 Obrigado. 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 Cadê El... ÉEl de Erg... Bar cause cariola. Elvi. Obrigado. Obrigado. Oi, Roninho. Abaixei, pai. Abaixei agora. É. Ah, Rodaninho! Sente agora. Ah, tô com uma mão. Bem saindo. Difícil, é difícil. Eu acho que tem 10 jogos ali. Negra 4. Não é errado. Rony 1. E a opção negra 4. E a opção negra 5. E a opção negra 5. Emerson e Vavá. Emerson e Vavá é aqui. A opção negra 5. Vavá fechando, pô.